Quero te louvar, te engrandecer E proclama a tua vitória em mim Ser todo o teu É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero te louvar Quero te louvar Glória em mim Ser todo o teu É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Não me apaixonar Não me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Que o meu viver, Senhor Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor 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 Quero que sejas o centro, Senhor